A CIDADE NO BRASIL Relaxa, mãe O papai pediu o tempo de você, não de mim Como é que é, garoto? O que você vai esperar isso? Dona Alice, eu conheço uma mãe de santo que é batata Ela traz o homem amado de volta em três dias Mas só se estiver no Rio No dia em que você quiser ter uma conversa sobre a gente, Alice Aí eu te escuto Nenhum homem aguenta isso Aguenta o quê? Uma mulher que só pensa em trabalho Você! É com você mesmo que eu quero falar Pessoa egocentrada e, quiçá, desempregada Aleluia! Sexy shopping? Ai, eu não vou entrar aí não Ainda mais nessa loja xexelenta É, essa loja é minha, hein? Mas o ponto é ótimo Abra sua cabeça Coelhado Quer dizer Oi, coelho Você vem sempre aqui? Foi impressionante, Marcela Se esse coelho me mandasse flores, eu casava com ele hoje Você tem uma mina de ouro nas mãos, hein? É só eu clicar aqui e eu me torno a sua sócia Tem uma informação sobre o chicote 118 Ai! Temos, claro Calcinhas comestíveis Eu posso experimentar? Quero me acertar com você Eu tive um orgasmo Agora? Não Não, outro cara? Não Você nunca teve um orgasmo comigo? Não tive Não tive Ainda Experimentando uma calcinha nova, sensacional Porque se ela vibra quando toca a música Você tem que experimentar Ui, oi, João Tô te ligando pra dizer que eu não vou poder ir Ir pra onde? Como ir pra onde? Jogo do porinho Você não tá lá ainda? Era hoje Gays Tô me amando pra caraca 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 Tô me amando pra caraca